Música 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 Manda sua mensagem aí dessa vitória, filho. Pô, tô muito feliz. Fiz outra final e ganhar pra mim é... Eu não tenho o que falar, só tenho que agradecer a Deus mesmo que tá sempre comigo. Ele não me deixa me abater e nas horas difíceis mesmo que... Pô, agora a minha prática eu ganhei o Super Super, a primeira etapa que eu ganhei, então a prática sumiu na semi-final. Passa que eu não chegava na final, meio que abalado, mas... Consegui pensar positivo no finalzinho da bateria, virar, chegar na final e ganhar. É isso aí, tô amarradão. Obrigado.